O documento tem 73 páginas. Nele, a prefeitura faz a contestação oficial à decisão da justiça que suspendeu em outubro a licitação da obra da ponte Norte-Sul, ou seja, a nova ponte do centro. Segundo a procuradora, a prefeitura rebateu todos os pontos questionados. Os principais pontos foram as recomendações do IFAM. O município contesta, rebate esses pontos, informando que não tem por que o IFAM interferir no local. Tendo em vista que não há tombamento no âmbito nacional que autorize ou justifique a intervenção do IFAM. E um outro ponto também que foi abordado foi com relação ao licenciamento ambiental. Que no início o município tinha o licenciamento ambiental para obra, já com a licença de instalação emitida pela FAEMA. E essa licença foi expedida mediante um convênio firmado com a Fátima. Contudo, o juiz entendeu que esse licenciamento ambiental deveria ser expedido pela Fátima, pelo órgão ambiental estadual. Tendo em vista que a obra, a ponte, no caso, ela teria impacto regionalizado. O município, então, está atuando em duas frentes. Primeiro, defendendo o ato da delegação. O município entende que tem a licenciamento ambiental, que a FAEMA é o órgão competente, já com a licença válida e emitida, fruto do convênio firmado com a Fátima. E em outra frente, ainda nesse ponto, nós demos entrada para a obtenção do licenciamento ambiental junto à Fátima, que encontra-se ainda sob análise técnica. O documento agora vai ser analisado por um juiz da Vara Federal. Ele pode determinar que o edital continue suspenso ou então pode liberar a obra. Por enquanto, não há prazo para ele dar um parecer. A ponte Norte-Sul prevê a ligação sobre o rio Itajaí-Açu entre as ruas Itajaí, no Vôstar, e Paraguai, no bairro Ponta Aguda. A previsão é de que sejam investidos 38 milhões de reais. O município, com certeza, tem uma pressa em relação a isso, em relação à obra, e também tem muito interesse que a obra seja o quanto antes, porque quanto mais demora, o trânsito mais fica caótico para Blumenau. Então, vamos lá.